Fourier. Muito bem, então vamos lá. Jean-Baptiste José Fourier nasceu no dia 21 de março de 1768 em Auxerre, na França, e faleceu no dia 16 de maio de 1830 na cidade de Paris, que como todos sabem também fica na França. Basicamente, o Fourier desenvolveu um tipo de análise matemática mostrando que uma função periódica pode ser representada por uma soma de sinais senoidais com amplitudes, frequências e fases apropriadas. É sobre isso que vamos tratar no início destas aulas. O seu trabalho recebeu uma resistência muito forte no início dos cientistas famosos da época, Lagrange e Laplace. Todos ouviram falar de Laplace, pelo menos, e o Lagrange também foi um matemático muito famoso. Mas hoje, dois séculos depois, ou mais de dois séculos depois, a análise de Fourier é uma das ferramentas matemáticas mais importantes para analisar sinais periódicos ou não. E vamos agora, então, aos fatos históricos mais importantes da vida de Fourier. Muito bem, ele era filho de um alfaiate. Ele teve 14 irmãos. Ele é filho da segunda esposa desse alfaiate. Ele perdeu a mãe quando ele tinha nove anos de idade e o seu pai no ano seguinte. Aos 19 anos, ele tentou a vida religiosa. Ele entrou para um mosteiro beneditino, mas abandonou dois anos depois sem ter feito os votos. Nos anos seguintes, ele foi professor de matemática e se envolveu com política e foi preso em 1794, porque fazia parte de um comitê revolucionário ali na sua cidade, então. Porém, em 1798, ele juntou-se ao exército de Napoleão, participou da invasão do Egito e ali ele exerceu importantes atividades científicas e administrativas. Voltou para a França em 1801 e logo é enviado para exercer um cargo de prefeito na região de Grenoble. E nessa cidade que ele desenvolveu o seu mais importante trabalho, que resultou, então, nas importantes ou nas conhecidas séries de Fourier. Fourier, na época, estava estudando transmissão de calor. Então, foi baseado neste problema físico que ele desenvolveu as séries de Fourier.